Eu quero gozar Vamos lá, canta comigo A vida com você Vamos lá, você quer o que? Eu quero gozar A vida com você, cara Minha amiga, vamos gozar a vida, minha amiga Eu quero gozar Olha, antes de chamar com o Beto de pé de ouvido Eu quero lembrar que o empresário Francisco Neto Comunica que até o final deste mês Estará inaugurando o novo feijão de corda Na Avenida Litorânea O novo, viu? É em outro endereço Mas vai ser da Litorânea Pode aguardar o feijão de corda Que vem tinindo, quebrando Ok? Vamos chamar a nossa conversa de pé de ouvido Joga no ar, cara Vamos lá Conversa de pé de ouvido Patrocínio Jacauna Móveis feitos pra durar Olha o que eu vou mostrar pra vocês Atenção câmeras, por gentileza Olha o que eu vou mostrar pra vocês aqui Olha aí, ó Mostra assim do lado aí Mostra aí, ó Tá vendo aí, ó Chegou o quê? Via Embratel HTV HDTV Olha a alta definição Essa já é uma novidade Noventa e nove e noventa Rapaz, olha aí Eita Carlos Henrique Carlos Henrique depois que passou uns dias Merecidas férias lá em Gramado, né? Curtiu lá Caxias do Sul Curtiu Camela Viu as flores bonitas de Gramado Está de volta E festejando a vida Porque a TV por assinatura dele De trinta e nove e noventa Tá bombando E ele agora no horário nobre da TV Vai continuar com o Zé Cirilo Para você conseguir ter a sua assinatura Tudo bem, Carlos Henrique? Tudo bem, né? Tudo legal, meu amigo? Tudo ótimo Novidades? Viaje boa, legal? Muito boa Tranquilo? Tranquilo? Você viajando e o povo bombando Com o povo de TV por assinatura, né? Exatamente Qual é a novidade disso aí? Qual é a novidade dessa daqui? Nós temos o produto em HD Em alta definição São oito canais em HD Por um preço assim espetacular Não existe nenhuma TV por assinatura Que tenha esses canais em HD Em alta definição Por esse valor de apenas noventa e nove e noventa Lembrando que esses canais São oito canais que fazem parte de um pacote Que são bem mais canais Que são, chama pacote família Tem SportV, tem SPN Tem Globo News Tem todos São inúmeros canais, certo? Na realidade são quase cem canais Por esse valor apenas de noventa e nove e noventa Com alta tecnologia de imagem e som Também é com um produto que grava Você pode gravar, você pode pausar Uma, uma, vamos dizer Um programa ao vivo Você pode também gravar Você quer sair Você quer gravar determinado programa Ele tem um HD Que armazena as imagens Então tudo isso por um preço De apenas noventa e nove e noventa por mês Nossa, tem câmera Com uma qualidade de som Imagem fenomenal E esse aqui o que é? Esse aí Nesse verão aqueça a programação da sua TV Vamos lá Esse é o nosso carro chefe Trinta e nove e noventa Rapaz, olha a programação Completa, né? Com Globo News Com SportV Com canal de desenho animado Com canal de noticiário Com um canal muito interessante Que é o Discovery Channel Que é um canal que é Hoje muito assistido National Geographic History Channel Tudo isso por apenas Trinta e nove e noventa Agora me explica o seguinte Por que trinta e nove e noventa E a TV para a assinatura é de cento e vinte e cento e trinta E você tem a mesma programação? É novidade da Embratel isso daí? É novidade A Embratel pode Na realidade a Embratel tem condições de fazer esse preço O produto é de alta qualidade Tem cobertura em todo o território nacional Por ser via satélite em qualquer bairro Em qualquer localidade de São Luís Tanto faz Ah, eu moro longe Eu moro... Não, não importa Em qualquer localidade do país Na realidade Nós temos uma cobertura a nível nacional Com uma antena pequena Apontada para o satélite Só isso, nada mais? Um preço e um decodificador, né? Um sinal digital por um preço extraordinário E esses são os telefones, viu? Olha aí, ó Trinta e dois Trinta e três doze Seia cinco zero meia E agora o que mais liga é esse daí, né? Esse quarenta zero nove Meia 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 Tá bombando na Mundial Sat, viu? Ligue pra Mundial Sat O que o Carlos Henrique acabou de falar Tudo é verdadeiro Aqui não tem conversa Não tem bromação Não tem nada E eu quero saber se você descobriu Quando é Que a empregada doméstica Manda mais do que a patrô e o patrão Se você adivinhar E telefonar pro Zé Silvio Vai ganhar cem reais Carlos Henrique Muito obrigado, meu amigo Carlos Henrique O homem da Mundial Sat O homem que tá fazendo A felicidade da família do Maranhão, cara Conversa de pé de ouvido Volta quando necessário for Conversa de pé de ouvido Patrocínio Jacauna Móveis feitos pra durar Olha, eu quero mostrar antes As imagens aí do nosso Rio Anil Porque o Rio Anil está conosco Ainda neste mês de fevereiro Vai continuar conosco A imagem do Rio Anil Onde tem a fazendia Tem o laser shot As imagens desse shopping Que chegou na Coab E estourou a boca do balão Tem o Cine Sister, né? Várias salas de cinema Tudo muito legal Tudo muito bonito Tudo maravilhoso Olha aí Rio Anil Shopping É um comandado pelo doutor Adriano Pinheiro, né? Vai visitar E as nossas As nossas As nossas Casas Vidal, né? Você vai viajar? Não esqueça Mala Bolsa Sacola É Casas Vidal Em qualquer loja Em qualquer shopping de São Luís Você encontra Casas Vidal Sempre tem uma Casas Vidal pra você, né? As empresas que foram fundadas Pelo meu amigo É Dilson Vidal Essa é a da Coama, viu? Casas Vidal Chama o zumbi do cara Joga no ar Vamos estourar a boca do balão Vamos lá Oferecimento Óticas Diniz Pra ver você feliz Olha aí, ó SSP apresenta assaltante de agências bancárias Foi o que nós mostramos ainda há pouco aqui no Jornal do Difusor Agora, olha aí, ó A Secretaria de Segurança apresentou durante entrevista coletiva No auditório Leofredo Rambo No prédio, uma quadrilha Uma quadrilha desprezada em assalto de agências bancárias em vários estados dos regiões Norte e Nordeste Os membros da quadrilha são acusados de assaltar os bancos Bradesco, município de Formorta, da Serra Negra Ocorrido em setembro de 2010 E do Brasil, de Buritipu e de Baião Cidade do interior do estado do Pará E pegaram os caras Sabe o que pegou os caras? A polícia do Maranhão Vocês viram aí no Difusor agora, né? Parabéns à polícia do Maranhão, né? Sinfra inicia a recuperação do trecho da MA-203 A Secretaria de Estado da Infraestrutura iniciou nesta segunda-feira Os serviços de recuperação do trecho da MA-203 Que ameaçava romper nas proximidades da localidade Caúra, município da Raposa Olha, eu fui um dia desse na Raposa O negócio estava brabo Eu acho que está na hora, governador É de nós duplicarmos essa estrada, viu? O turismo está crescendo Eu acho que da Avenida Ferreira Goulart, no Araçagia até a Raposa Tem que ser duplicado E a Sinfra está tomando providência Polícia prende acusado de estupro em Barra do Corda Vamos ver a cara dele aí Não tem a cara dele, não? Ô, rapaz Preso em Fragrante, Jordano Santos Almeida, 24 anos Acusado de estuprar duas menores na cidade de Barra do Corda A 437 quilômetros da capital madonense Jordano Santos Almeida foi preso após aplicar duas Após aliciar duas menores de apenas 3 e 4 anos de idade O crime ocorreu no bairro Trisidera daquele município As duas crianças confirmaram a ação Que tarado, né? Como é que é, meu Deus? Com tanta mulher dando sopa, dando bombeira Aí o cara vai pegar duas coisinhas, rapaz Só muita taca, não é não? Só muita taca Ó, você quer ser um zumbi nauta do Zé Cirilo? Quer ser um zumbi nauta? Olha como você pode se tornar um zumbi nauta Olha aí, ó Envie o seu vídeo de celular Olha bem Ou máquina fotográfica Denunciando o discado das autoridades no seu bairro Sua avenida Buracos, esgoto estourado Lixo nas calçadas e outros Máximo de 10 segundos cada filmagem Aí você vai ser um zumbi nauta Olha aí, ó Olha pra onde você vai enviar Tá vendo aí, ó? Ó Zé Cirilo Difusora Arroba Gmail E zumbido volta amanhã Na sua telinha Zumbido Oferecimento Óticas Diniz Pra ver você feliz Qual o para-soque de hoje? Vamos lá Qual o para-soque? Cadê? O chato nunca procura um tratamento Ele procura você Rapaz, é verdade O chato nunca Aquele cara que você tá do teu lado Tu tá do lado dele Ele tá conversando e tá Rapaz, tem um chato Que dão cada cacetada no dedo assim Que aí tu muda de lugar e vai atrás E digo, eu vou no banheiro Quando ele volta Ele entra do teu lado e Rapaz, tu sabia? Rapaz, tu sabe? Rapaz Como é que é, meu amigo? Como é que é, rapaz? Bonda da estronda? Bonde da estronda? O que é isso? Vai estrondar aqui o estúdio? Não Então você vai ficar com o bonde da estronda Depois tem um antenado Tchau Você é tudo pra mim É minha fuga, meu fim Meu deserto, meu anjo Minha vida é assim Você é tudo pra mim Minha fuga, meu fim Meu deserto, meu anjo Minha vida é assim Você é tudo que eu quero na minha vida Se na minha, a rainha jamais será esquecida Enfrento eternas barreiras Pra sempre tá do seu lado Podem desacreditar, mas meu amor está eternizado O gesto de carinho seu já me completa E repleto de saudade Meu peito segue sua meta Nessa reta eu vou seguindo Sempre te acompanhando Onde você estiver Com você sempre estarei sonhando Estranho seria esse amor acabar Mas do jeitinho que tá Tô vendo que vai demorar E eu nem vou falar o que passa na minha mente Pode até ser diferente Mas meu amor é pra sempre E tudo que é pra sempre Cê sabe é de coração Teu reconhecimento por mim Ultrapassa a dimensão Do meu coração Que sonha em ver seu rosto se materializar Preciso te ver de carne e osso No fosso eu estaria Se não fosse você Pra me levantar E pra me reerguer Sou louco, maluco Então falem o que for A certeza é que meu vício É o seu amor Você é tudo pra mim É minha fuga, meu fim Meu deserto, meu anjo Minha vida é assim Pra onde eu levo todos meus desejos Onde encontro coragem e supero todos meus medos Teu refúgio me alivia Eu penso em você Toda hora, todo dia Toda hora, todo dia Em todo amanhecer Eu não só penso em você Eu vivo por... Você é tudo pra mim É minha fuga, meu fim Meu deserto, meu anjo Minha vida é assim Você é tudo pra mim Minha fuga, meu fim Minha fuga, meu fim Minha fuga, meu fim Meu deserto, meu anjo Minha vida é assim Você é tudo pra mim Onde tá estronda, papi? Meu deserto, meu anjo Minha vida é assim Você, você, você